Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 136 candidatos a vacinas contra o coronavírus estão em estudos, mas apenas 10 estão na fase clínica de testagem em humanos. Para entender os desafios para a fabricação e distribuição global da vacina, o Brasil de fato conversou com José Gomes Temporão, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde entre 2007 e 2011. Veja na reportagem de Pedro Estropassolas. Nós temos três grandes problemas em relação à vacina. Um problema da ciência, ou seja, como é que eu construo um modelo de vacina que funcione e que proteja adequadamente. Hoje no mundo nós temos praticamente 200 projetos em busca de uma vacina. Desses 200, 12 já estão em fase de testagem em seres humanos. O segundo desafio é capacidade de produção, porque nós vamos precisar de bilhões de doses para proteger a população toda. E a gente sabe que isso não será possível. E a terceira dimensão em relação à vacina, e essa é crítica, é a questão da propriedade intelectual. Ou seja, o laboratório que chegar a uma vacina, ele vai registrar aquilo, proteger com patente e vai cobrar um preço. E aí tem a questão da equidade. Nós vamos tratar essa vacina como um patrimônio da humanidade, acessível a todos, como o governo chinês defendeu na última Assembleia Mundial da Saúde, ou não? Ou vamos tratá-lo como um bem, um produto qualquer que você lança no mercado e você estabelece um preço em cima daquilo? Isso pode criar distorções, dificuldade de acesso aos países mais pobres, países latino-americanos, países africanos, alguns países asiáticos. O Brasil tem uma longa tradição na área de imunobiológicos e de vacinas. O nosso Programa Nacional de Imunizações, que pode ser considerado, sem sombra de dúvida, o melhor do mundo, disparado, foi criado em 1974 e depois, em 1986, foi criado um Programa Nacional de Autossuficiência em Imunobiológicos, porque havia naquele momento uma vulnerabilidade brasileira de acesso a vacinas. E o governo, então, decidiu investir alguma coisa em torno de 100 milhões de dólares em alguns laboratórios públicos, entre eles o Instituto Butantan e Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. Dentro de três semanas, iniciamos os testes da última fase do desenvolvimento da vacina, com 9 mil voluntários. Essa parceria que foi anunciada entre o governo de São Paulo e o Instituto Chinês, que já tem uma vacina em fase 3, ou seja, é a última fase onde você testa a segurança e a eficácia da vacina em milhares de pessoas, se funcionar, por exemplo, o Instituto Butantan passaria a ser um produtor global dessa vacina para o Brasil e para o mundo, o que é, efetivamente, uma questão bastante importante. Testar a vacina na China nesse momento é meio complicado. O Brasil está em pleno processo da epidemia. Então, nós temos muitos doentes, muitos casos. É razoável imaginar que testar aqui seria importante. Segundo, a existência do Sistema Único de Saúde e de uma rede de hospitais que tem uma grande tradição em fazer testes clínicos, com medicamentos e também com vacinas. Se os testes derem ok, antes de maio, junho do ano que vem, nós não teremos uma vacina realmente que possa ser distribuída, que nós tenhamos campanhas de vacinação, que as pessoas possam se proteger. Até lá, nós vamos ter que buscar ainda o medicamento ou um grupo de medicamentos que possa atuar diretamente sobre o vírus. Ainda não temos. E vamos ter que manter as medidas de higiene, uso de máscara, distanciamento, monitorar a doença. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.